18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, a nossa equipe está aqui para conversar com o comandante para falar a respeito das operações ocorridas nas últimas 24 horas na região, que compreende mais de 16 municípios. Pelo menos duas cidades tiveram a ação da PM e resultou na apreensão de quatro veículos, duas armas de fogo e também a apreensão de duas pessoas. O capitão Leandro conversou com a gente e vai dar maiores detalhes sobre a recuperação de veículos na cidade de Tumtum. Na tarde de ontem, por volta das 13 horas, os dois indivíduos, o Samuel e o Marco Antônio, eles foram abordados ali próximo ao posto no Trilar. E eles estavam de posse de uma arma de fogo e uma moto que foi constada como roubada, que tinha sido roubada na cidade de D. Pedro. Em seguida, eles foram levados para a cidade de Tumtum, onde eles entregaram a outra arma utilizada no crime. Na verdade, eles sempre utilizavam duas armas, uma calibre 32 e uma revólver calibre 38. E também eles devolveram uma Honda Bis vermelha. Então, foi indagado sobre a situação da pop vermelha roubada em D. Pedro e ele falou que já tinha passado para outra pessoa. Foi feita diligência nessa casa, mas o indivíduo ali não estava. E nesse povoado, povoado da aldeia, foi encontrado mais uma moto roubada. Nesse caso, já uma França de 25. Foram, no total, três motos roubadas, duas armas de fogo, teve um cordão e um celular Samsung dourado. Então, provavelmente, esse produto também tenha sido, tanto celular quanto cordão, pode ter sido fruto de roubo também. Aí vai ser identificado através do celular, por exemplo, através do e-mail, para saber se ele já consta algum boletim de ocorrência. Se tiver feito algum boletim de ocorrência, constando o número do aparelho, ele vai ser, em seguida, devolvido ao seu proprietário. Além das motos apreendidas em Tumtum, também houve ocorrência de veículos recuperados na cidade de Santa Filomena do Maranhão, que fica a cerca de 30 quilômetros aqui da cidade de Presidente Dutra. Na cidade de Santa Filomena, na noite de ontem, com roda de 18h30, a viatura avistou uma moto sem placa, suspeitou do indivíduo, aproximou, fez a abordagem e, ao constar, também constatou-se que tratava de veículo roubado. Então, não dava para imputar que essa pessoa que estava levando teria ele roubado. Ele falou que tinha comprado de outra pessoa e um valor bem inferior ao que normalmente vale o veículo. Então, ele foi conduzido para a delegacia de Presidente Dutra, como receptador. Tanto ele como o veículo foram levado. Então, juntando os três de Tumtum com essa moto de Santa Filomena, só no dia de ontem, foram recuperados quatro veículos e apreendidos duas armas de fogo. Presos três pessoas, além de alguns pertences, que provavelmente foram as vítimas. Portanto, essas são as informações aqui direto do 18º Batalhão de Polícia Militar. E a gente segue com vocês direto dos estúdios. E a gente segue com vocês direto dos estúdios.